E fala galerinha, beleza? Andro aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galerinha, eu trouxe aqui o primeiro episódio dos Goku vs Saitama Se vocês gostarem, deixem seu like e se inscrevam no canal Galera, eu quero também dar os créditos para MasterMedia, StoryAnimate e outras empresas de animes aí Então galera, sem mais delongas, rodem a abertura Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? o o o o o o o o Vamos, vamos começar o segundo round!